Música Me dê seus braços, o seu cansaço e pode entrar Nos seus abraços, os seus fracassos, quero apagar Estou sentindo a mesma sede daquela hora Em que nos vimos, nós dois sentimos o amor, senhora Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Vamos fazer, do nosso encontro, a nossa festa Sem ter amigos, pra escutar, nossa conversa Deixe cair, o seu corpinho, em minha cama A noite é nossa, mas é tão curta, pra quem se ama Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Noite linda, pra gente se querer Noite feita, de amor e prazer Judez Araújo Ao vivo Noite linda, pra gente se querer Noite linda, pra gente se querer Noite linda, pra gente se querer